Alô galera rochada, passando aqui pra dar um bom dia a vocês aí, convidar vocês tudo em ir pra minha festa Que era pra ser no 9 de junho, aí eu mudei sobre os negócios dos campos aqui A festa vai ser na Associação de Curituba, na Lagoa do Free O nome tinha minha festa direto Convidando vocês tudo pra lá Lá tem 15 boi premiados, vai correr, 10 boi de sorteio E sinto todo mundo convidado aí, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba O Nordeste todo aí Avisando a vocês que foi mudado só de campo Vai ser na Lagoa do Free, lugar que eu botar as minhas festas direto A antiga festas foi lá, aí eu tinha mudado pra outro campo, aí não deu certo aqui Sobre um negócio que aqui é campo de sem terra Não passou um negócio aqui, eu vou botar na Lagoa do Free Sinto todo mundo convidado aí E vamos passar esse vídeo aí pra galera aí Pra ficar divulgado aí pra saber que é na Associação de Curituba E não esqueça, 26 e 27 de novembro Tchau e obrigado Vamos pra lá roxar boiado O campo mais limpo e deu mais certo Tchau